A comissão mista aprovou o parecer do relator da medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda de acordo com as faixas salariais com reajustes de 6,5% até 4,5%. Antes da votação, por acordo entre os parlamentares, foi retirado um pedido de destaque para a única emenda contemplada que prevê recursos para o pagamento do seguro safra de 2014 para pequenos agricultores. Os parlamentares pediram um conjunto de informações que nós vamos elaborar e antes de que essa matéria seja votada no plenário da Câmara Federal, queremos entregar a cada liderança e a cada membro dessa comissão essa nota explicativa.